Música Madrugada de terror em Tinta, Guaporé e Quitumbo, na zona norte do Rio de Janeiro. Traficantes da Cidade Alto, em Cordovil, tentaram invadir pela segunda semana consecutiva as três comunidades. Música Cadê? Cadê o tal do trabalhador, o entregador? Jogou, foi o fuzil pro alto, correu pra bulhões, pô. Aí, ó, peguei, pô, aí, ó. Correu, foi pra bulhões, pingando sangue, pô. BTB, pô. Mais um pra nossa coleção, aí, ó. Pô, cadê o entregador ao caralho, pô. Foi lá no postular, falou pros polícia que é entregador pra não rodar, pô. Aqui o fuzil dele é com a gente aqui, ó. Rebentamos, foi na bala, pô. Após intenso confronto entre traficantes rivais, o TCP saiu vitorioso. Segundo informações, traficantes ligados ao bonde do Peixão estão fazendo a ronda na comunidade, expulsando moradores de quem eles acharem suspeito. De acordo com alguns moradores, cinco pessoas desapareceram após o TCP se estabelecer no Dourado e Favela da Tinta. No Twitter, traficantes se exibem para intimidar os rivais. O plano de expansão de território do Peixão agora é no Quitungo e Guaporé, que já vem sofrendo com invasões dos rivais. Pouco a pouco, o TCP vai formando um complexo muito forte nos bairros de Cordovil e Brás de Pina. Lembrando que, o principal fornecedor de armas e soldados para o Quitungo e Guaporé vem do Complexo da Penha. De qualquer maneira, o sinal de alerta do Comando Vermelho naquela região está ligado. Essa guerra está longe de ter um fim. Estamos atentos para qualquer notícia.